Música Ela adora me fazer de horário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão, maravilha Mais tarde tem eu praticando sexo Como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como me pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada A ver com a vontade Quando bate ao ar Vídeo ou por desejo Não dá pra controlar não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e bota o ar Não dá pra controlar não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e bota o ar Não dá pra controlar não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu tiro o Não dá para controlar Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 bl Lá depois eu saia em beira E o homem que vira macaco E o mulher que vira feira Ô comandante, campeão E o brother, camarada Chefe a capitão Desce mais uma roupa Ô comandante, capitão E o brother, camarada Chefe a capitão Desce mais uma roupa Desce mais Desce mais Da, 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 da Desce mais de ver assim É o seu latino Por isso eu corro Teu ouvido com a dina Se liga Pra te sintomizar Só assim Não vai enverter Se liga em beira Se liga em beira Descansa meus olhos Se liga em beira 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 A cidade era assim ao seu ladinho No seu corpo eu ouvi o meu corredinho De olhar Até de sincronizar Sozinha Com a reira Sabe esperar ainda Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sozinha de vela ira Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sozinha de vela ira Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.